Normalmente esperamos que apenas água, na sua forma líquida ou sólida, caia do céu. Entretanto, existem inúmeros registros de eventos nos quais o que veio lá de cima foi algo completamente inesperado. E hoje você vai saber quais foram as coisas mais sinistras que já despencaram do céu. Mas antes de conferir, inscreva-se aqui no canal Mundo Desconhecido e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso. Isso aí, muito obrigado. Agora, vamos lá. Aranhas voadoras Em 2007, o fotógrafo argentino Christian Gaona, que estava passeando pela montanha de São Bernardo, na província de Salta, percebeu que o terreno em que caminhava estava repleto de aranhas. Quando olhou para cima, percebeu que elas, na verdade, estavam caindo do céu. Esta imagem é de autoria de Christian. Embora a razão pela qual estava chovendo aranhas ainda seja um mistério, há uma teoria de que pelo fato delas serem bem leves, foram transportadas por algum tornado. Chuva Sangrenta No ano de 2008, um bacteriologista da Colômbia atestou que as gotas que caíram sobre a comunidade de La Sierra eram sangue. E o padre local afirmou que se tratava de um sinal divino para que as pessoas parassem de pecar. Chuva de vaca Em 1997, pescadores do Japão, que foram resgatados pela Marinha Russa, afirmaram que seu pequeno barco havia sido atingido por uma vaca que caiu do céu e afundou a embarcação. Duas semanas depois, as autoridades da Rússia informaram que os tripulantes de um avião da Força Aérea Russa eram os responsáveis pela vaca kamikaze. Eles haviam roubado o animal, que começou a se debater no avião. Com medo de a vaca por aeronave em risco, eles decidiram lançar o animal lá de cima, sem paraquedas, que por azar atingiu em cheio o barquinho dos pescadores. Peixes, sapos e girinos Esses são provavelmente os viajantes celestiais mais comuns, pois há registros de eventos envolvendo essas criaturas em várias partes do mundo, tão comum que, em Honduras, por exemplo, a comunidade Ioro celebra um festival anual dos peixes vindos do céu. Esfera gigante Uma família de fazendeiros da Indonésia ouviu um barulho ensurdecedor em sua fazenda, quando foram olhar para ver do que se tratava, encontraram algo que se parecia com uma esfera. Em seguida, chamaram a polícia, que logo comunicou os cientistas locais. Diversos estudos foram feitos na tentativa de descobrir a origem do objeto. Porém, até hoje é um grande mistério. E você, já viu algo estranho caindo do céu? Conte pra gente aqui nos comentários. E se você gostou deste assunto, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal Mundo Desconhecido e também ativar o sininho de notificações para que você não perca nenhuma postagem nossa. Muito obrigado por assistir a este vídeo e até a próxima! Até a próxima! Até a próxima!